Eu tenho um filho da mesma idade, eu nunca iria querer matar uma criança. Mas Alexandre, você já te convida comigo que uma arma não dispara sozinho. Alguém tem que puxar o gatilho. Quem puxou o gatilho? Era você que tava. Mas a arma disparou por acidente. Só isso que eu tenho que falar. Só isso que eu tenho que falar. Na perícia, claro, é que é só um tiro. Só um tiro. Estatua aqui, um tiro, pegou na tua mão. A brilhante do mercado, todo mundo sabe que foi só um tiro.